Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia, pessoal. O CS Bonetti tá aqui com o evento de caça, cara. Um evento muito top. Lembrando a vocês, código sem amigo e código pombo ativo aí, brindizão. Cara, eu tô restocando os gift cards, porém gift cards de 1 dólar, 2 dólar e 3 dólar. Tá tendo, tô entregando aí. Alguns de 20 dólares eu paguei no Pix ali também pro pessoal. E os grandes eu tô restocando aí, beleza? Tô esperando o PucSite me mandar mais. Alguns eu tô convertendo pra Pix. Se você quiser converter, fala comigo lá. E em breve aí vai ter a reformulação do formulario também com skin. Vai ser gift card, skin e Pix. Então vai ser os dois. O pessoal gostou muito de gift card. Porém tem que ter skin também, porque não dá pra vencer só com gift card, cara. Cara, foi muito depósito, muita gente. Realmente o pessoal ali é toda hora, cada duas horas deposita e pede gift card, gift card, gift card. E é mais fácil de entregar, é mais rápido, só que os gift cards acabam muito rápido, tá ligado? E eu fui até, cara, eu fui bloqueado da G2A de tanto comprar gift card. Pra vocês terem ideia, eu não tô conseguindo comprar gift card, tô tendo que pegar direto com o site. Porque eu fui bloqueado da G2A permanentemente, cara, de tanto comprar gift card. Então eu tô tentando entrar em contato com a G2A aí pra tirar esse bloqueio aí, né? Porque eles falaram que foi compra suspeita, porém foi pagamento direto no Pix até. Cara, é o seguinte, evento, tá acontecendo aqui, pra você participar, tem prêmios recebidos, participantes, vão participar aqui. Tô descobrindo com vocês agora aqui, não vi ainda, dicas restantes. Cara, é um evento surpresa, você tem que abrir caixa surpresa, quando você abre as caixas você ganha uma caixa grátis. Você abriu as caixas, caixas fácil e simples, você ganha uma skin. Caixas 3, enquanto se puder, você ganha um grande desconto na caixa, 100%. É, ó, caixa de grátis. Caixa grátis, duplicado, esse daqui é muito interessante. Caixa grátis poderosa. Aqui é sequências. Abra caixas temáticas. Tigre, beer. Cara, é um evento interessante. Você tem que descobrir sequências aqui, abrir e você consegue, você consegue desbloquear. Vamos ver a dica dessa daqui? Eu não devia ter gastado nessa daqui, eu acho. Procure a caixa com Tec9 Arm Mesh. Nossa, cara, que dica do caramba é essa, velho? Tec9 Arm Mesh. Será que a caixa é nova? Irmão, é difícil, tá? Difícil, pessoal. Cara, eu não vou focar esse vídeo no evento, eu vou trazer um vídeo só completando o evento aí pra vocês, tentando completar. Bora aqui abrir algumas caixas aqui. E deixa eu desmultar aqui. Um 2 e 3, gastamos 1 e 40 Profit. Começamos profitando. Vamos ver. É. Pista e contrato, usa a página do evento. Ah, quando eu abro aqui, ele encontra pista em algum lugar aqui. Dica sexta. Ah, e eu ganho mais dica. Interessante, quanto mais eu abro, mais dica eu ganho, cara. Interessante, então não é só duas dicas. Vamos abrir essa daqui, vamos ver o que a gente ganha. Ganhamos mais pista. Nossa, nossa senhora, deu muito ruim essa caixinha aqui do tigre, velho. O que veio aqui, velho? Nossa, quase veio duas luvas, cara. Não, não. Vou abrir mais uma, não é possível. Nossa, essa caixa tá horrível, cara. Cara, a gente tem 2 mil dólares ali, cara. A gente tem muito saldo. Não vou colocar nessas caixas baratas. Vamos por uma caixa mais cara aí. Vamos arriscar, velho. Vamos ver aí. Nossa, velho. Cara, não tá compensando essa caixa aqui. 61, ficou perto de pagar, mas ficou longe. Tá perto, mas longe. Pagar essa daqui, isso aqui, as outras. Não, não curti muito não, cara. Eu sou sincero, quando a caixa é boa, eu não curti essa caixa de tigre, não. Cara, 2 mil dólares, Bitcoin tá quanto? Nossa, não tiraram a Bitcoin. Ah, meu Deus. Será que mandaram a Bitcoin? Ah, tá aqui, ó. Nossa, não. 6 dólares, Bitcoin é meio meme, cara. 60? Não. Mais 10. 6 dólares, Bitcoin é meio meme, cara. Vamos tentar aqui. Cara, 2 mil dólares, cara. É muita grana, velho. Mano, ó. Quero alguma coisa cara pra abrir, velho. Não sei, cara. Nada muito interessante. Temos aqui... Mano, Bitcoin. Cara, hipercanife. Há muito tempo que eu não abro. 10 hipercanife, velho. Essa caixa aqui é muito... Eu não gosto dessa caixa, eu acho ela muito meme, só que ela já me deu profit algumas vezes. Então eu vou riscar, mas eu acho ela bem meme. Tem caixa muito melhor. E ela é muito arriscada. É, e deu horrível. Deu horrível. Nossa. 500 gastamos 800... É, cara. Os 40% ali a gente perdeu uns 50 a 80 dólares. Não foi dos males o pior, mas não foi bom não, cara. Não foi nada bom, velho. Vou abrir de novo pra ver. Nossa, carambite do lado, cara. 650. Deu ruim. Cara, a gente perdeu aqui 400, 500 dólares nela. Tá. Cara, se fosse com bônus, você depositar aqui com 100... Você ganha amigo, você ganha 5% de bônus no depósito acima de 100 dólares. Então teria pago muito. Você deposita 1.000 ou 2.000, teria pago muito. Com o código pombo, seria 40%. Então ali, 1.500, 1.400, ali viraria 2.000. Cara, teria pagado também. Então teria pagado também. Então, tipo, foi tão ruim não. Mas poderia ter sido melhor, cara. Mano, eu vou vender e vou arriscar, pessoal. Vamos aqui, pessoal. Vamos ver. Vou abrir aqui. Cara, 4 caixas de facas aqui. 5 caixas de facas aqui. O que vim eu fico. Bora. O que vim eu paro por aqui. Vamos ver. Eu tenho que tirar umas facas mesmo essa semana pra comprar brinde skin pra vocês. Quem sabe já não veio alguma coisa interessante agora. Não. 1.000 dólar. Cara, deu bem ruim. Dava pra ter aberto até mais uma. Deu bem ruim. Mano, hoje eu vou com tudo na nada, pessoal. Hoje eu vou com tudo na nada. Bora lá. O que vier. Pode vir 1.000. Pode vir 200. Pode vir 4.000. Esse vídeo é mais pra avisar vocês sobre o evento. E veio uma butterfly 1.240. Prejuízo. Prejuízo. Mas uma butterfly interessante aí. Interessante. Cara, tamo aqui. Se fosse com 100% aqui seria profit. Operação ativa. Evento ativo. Muitos eventos. Muitos jeitinhos de você conseguir tirar um profit extra aqui. Fora o brinde. Fora tudo que você ganha no CC Bonet. Beleza? Gift card ajuda bastante aí. Os brindes ajudam bastante. Que é um brinde. Lembrando, pessoal. É um brinde. Não tô dando pra compensar. Paga depósito de ninguém. Não tô dando pra nada. Tipo, de você ter lucro nem nada. É um brinde. É literalmente um brinde. Tem gente que faz sorteio pra 5, 10 pessoas. Eu prefiro pegar um brinde. É um sorteio caro. Eu prefiro pegar skin mais barata brinde. Que dá no mesmo no final. Dá até mais caro. E acho mais interessante assim todo mundo ganhar. Entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. Valeu. Esse foi o vídeo. Quem puder deixar aqui o like. Se inscrever aí. Ajuda muito. E, cara. Comenta aí se tem alguma caixa que eu testo aí, cara. Tem bastante coisa mudando aí no site. Vou começar a trazer uns conteúdos diferentes aí no canal também. Além de abertura. Beleza? Agora em 2000 e... Comecei de 2023 aí pra fevereiro, março. Vou começar a trazer uns vídeos de outros jogos também. Beleza? É isso. Valeu. Tchau. Tchau.